São 11 horas e 22 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade, lembrando, é claro, da sua participação diária conosco. Nossos telefones estão na tela 33073951 e 33073952 prontinhos para a sua participação. Você ainda interage conosco por meio do nosso número do WhatsApp, 981163529, tem uma equipe sempre pronta a receber a sua sugestão de reportagem, a sua denúncia, a sua interação ao vivo com a gente. São 11 horas e 23 minutos para a gente seguir o programa Agora, que também é o programa da sua comunidade. Marcelas Mar já está chegando, trazendo dica importante. Aliás, essa dica é boa, viu? Você que é mãe, está sempre querendo servir o que tem de mais gostoso para a sua família, né? Olha a novidade que acabou de chegar geladinha para você. Coca-Cola Pet Retornável. É a mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente, que você leva de volta para o mercado e troca por uma cheinha. Olha só, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet Retornável. É só. É só felicidade e economia. Amaral é contigo. Obrigado, Márcia. São 11 horas e 24 minutos. Você que está ligado com a gente vai acompanhar informações sobre uma desorpação de uma área de terra na zona norte da capital. Os invasores foram retirados, retornaram para o local. Isso causou um certo conflito, como a gente acompanha neste momento na tela do programa Agora. Fogo em troca de respostas. A manifestação iniciou por volta das nove da noite. Eles alegaram que a polícia atirou contra os habitantes e ateu fogo nos barracos. Nós estamos aqui atrás de um pedaço de terra para a gente, não está para bagunçar com ninguém. Essa polícia que nós temos aqui, ninguém quer essa polícia aqui. Toda a confusão começou depois que policiais alertaram aos moradores que eles deveriam sair do local. Mas o grupo informou que o dono da propriedade havia cedido o terreno. Hoje ele ia lá nos visitar, ver quem necessitava, porque o que ele falou? Só vai ser doado para quem necessitar. Então todo mundo ficou embaixo do seu barraco esperando por ele. Quando já chegou, chegou agora, três horas, a polícia toda aí e simplesmente já botando terror na gente, que a gente tinha de sair daí e pronto. Durante o confronto, um homem ficou ferido. A equipe de reportagem visitou o terreno que possui mais de 300 barracos espalhados em uma área de 2 mil metros quadrados. Cerca de 400 pessoas que vivem no local tiveram uma moradia destruída pelas chamas. No chão foram encontradas munições deflagradas de pistolas PT-40 de uso restrito da polícia e revólver calibre 12. Depois de todo o pânico, agora a dona Elinéia não tem para onde ir. Ela relata momentos de horror. Quando eles foram tocando, aquelas bombas, foi tudo incendiando, foi pegando fogo. Esta moradora, que não quis se identificar, mostra como ficou a situação do barraco em que vivia com a família. Ela afirma que os moradores estão no local há cerca de um mês. Eu estou aqui não é porque eu quero, porque eu estou aqui porque eu gosto de morar num barraco de nada. Eu estou aqui para lutar por alguma coisa. Assim como todas as manifestações com interdições de vias em Manaus, o trânsito ficou complicado. Depois de duas horas do protesto, a avenida foi liberada. Olha, eu quero fazer um comentário aqui muito sério com relação a esse tipo de situação aqui. Primeiro, o cidadão de bem, no momento em que ele vai protestar, ainda que seja por terra, ainda que seja dentro de uma área de invasão, de uma ocupação irregular, o cidadão de bem não coloca capuz na cabeça e não esconde o rosto. Quero deixar isso muito claro. Quem esconde o rosto é quem tem algo a esconder, é quem não quer revelar a identidade, é quem por algum motivo tem medo de se mostrar. E geralmente os motivos não são os melhores. Nós estamos falando de um problema sério. Estamos em um ano pré-eleitoral, gostaria de lembrar isso. E todo ano pré-eleitoral parece que explode em Manaus e na região metropolitana um movimento de invasão de terra que perde e sai totalmente do controle das forças públicas e age agora dessa maneira. É lógico, precisa ser apurada a atitude que teve a polícia. De que maneira a polícia chega, descarrega lá suas armas, o que realmente aconteceu, isso precisa ser apurado. Agora uma coisa é certa. Essa ocupação é ilegal. Esses moradores, esses ocupantes, estão dentro de uma área particular. Tem gente que precisa? Tem. Mas vou dizer uma coisa pra você. A maior parte aqui está simplesmente porque tem a oportunidade de ganhar dinheiro fácil com a venda de terreno que não é dele. É um problema seríssimo. Nós estamos falando ali de uma área nas proximidades do aeroporto, nas proximidades do Novo Israel. Quem conhece a história do bairro Novo Israel sabe que ele começou também de uma invasão. E ali nas proximidades também, Terra Nova 1, 2 e 3 e o piorini mais embaixo. Tudo por meio de processos como esse aqui. E quem esconde o rosto, volta a dizer mais uma vez. É porque tem muito mais coisa a esconder do que a própria identidade. E Amaral, a prova de que havia coisa a esconder aí, coisas ilegais, é justamente esses disparos de revólver calibre 12. É escopeta. Preste atenção nessa situação. Então isso tudo a gente precisa entender aqui como uma forma de retaliação, de agressão, hostilidade. Tudo isso que a polícia teve que enfrentar. E outra coisa, onde hoje em dia, em pleno século XXI, vai ter uma pessoa proprietária de um terreno que vai sair doando pedaços do seu terreno? É difícil de acreditar nessa história. Pode ser verdade? Claro que pode ser verdade. A gente está apurando aí, a produção passou a manhã inteira apurando, tentando falar com o proprietário desse terreno para entender direito essa situação. Mas onde que isso acontece em plena época de crise que o Brasil está vivendo, em pleno movimento aí que a gente está tentando sair, desafogar desse momento de crise? Isso não existe. Mas a nossa produção está tentando entrar em contato. Agora, olha só o final que isso tudo levou. Uma série de crianças deitadas no colchão jogado no meio da rua. Crianças deitadas no colchão jogado no meio da rua. Infelizmente, a gente sabe que às vezes o afã de se tentar conseguir um abrigo, de se tentar conseguir a sua moradia, a sua casa própria, leva a pessoa a cometer atitudes aí estressantes e chegar a um ponto assim, o limite de cada ser humano. Mas submeter as crianças a isso é um crime. Infelizmente é. Infelizmente é deixar as crianças ao relento. Então a gente vê aqui mais uma vez, tenho que lutar, a pessoa diz ali, a que foi entrevistada pelo Danilo Alves, que fez a matéria, diz, eu tenho que lutar pelo que eu quero. Lutar pegando as coisas dos outros, isso não é luta. Antes de mais nada, é bom que se diga isso. Apropriação em débita. Isso é apropriação em débita. Isso é ilegal. É ilegal. Muitas pessoas ali precisam, sim, precisam, mas não é esse o caminho que se tem que seguir para se conseguir a casa própria. Agora, quem não precisa, está ali para se aproveitar daqueles que estão precisando, se aproveitar do momento em que Manaus está, do momento em que o Brasil está, para poder fazer briga política. É isso que está querendo fazer. E isso está errado também. Amaral. Marcelas, mas vou aproveitar seu comentário e o gancho, porque isso aqui também é ilegal. Fechar uma das principais avenidas de Manaus, o eixo norte-sul, num horário complicado como esse, e deixar centenas de motoristas parados no trânsito também é ilegal. É o direito que tem o cidadão que está voltando do trabalho de chegar à casa dele, que está sendo aqui tirado e de uma maneira absurda. As imagens são de vandalismo. Vandalismo. Isso aqui é imagem de vandalismo. Quem coloca capuz na cabeça e toca fogo, até a fogo, para fechar a avenida, não é cidadão. É vandalismo. É vandalismo. Outra coisa que é interessante aqui. Estão falando de um conflito direto com os policiais. Um conflito direto com os policiais. Vou dizer aqui uma coisa. Não estou defendendo policial não, viu? Vou dizer uma coisa. Se o policial tivesse atirado para matar, pode ter certeza que pela quantidade de cápsulas que a gente viu ali, tinha morrido muita gente. Tinha morrido muita gente. O que traz, logicamente, a informação de que foram tiros de advertência. Exatamente se atira com advertência quando se está sendo coagido. Essa é a atitude do policial. Outra coisa, tem que se abrir um inquérito, principalmente, Marcelo Aismar, para investigar. Isso é trabalho de perícia. Não sei se ainda vão encontrar essas cápsulas por lá. Cápsulas de escopeta calibre 12, de pistola e de revólver. Mas é fácil saber se realmente são da polícia. Porque toda munição da polícia civil, da polícia militar, das forças armadas, tem um número de lote. E esse número de lote está presente nas cápsulas. É fácil saber se a origem de todas as cápsulas é realmente das forças policiais. Agora, esse tipo de conflito, esse tipo de confronto, olha, e isso aqui precisa acabar na nossa cidade. Precisa acabar. Não é certo, não é justo sobrecarregar a cidade de Manaus com mais áreas de invasão. Áreas de terror. Invasão é uma área de terror. E área de terror psicológico. Imagine como fica a cabeça de uma criança no meio do fogo cruzado, meu homem. Imagine como é que fica a cabeça de um adolescente escutando tiro, escutando briga, escutando tudo. O fogo queimando, estralando no meio dos barracos. São pessoas penalizadas pela irresponsabilidade de quem ainda submete crianças a uma situação como essa aqui. E pode ter dezenas de gente reclamando do que eu estou falando aqui, porque realmente, quando a gente se posiciona, a gente acaba desagradando alguém. Mas eu não estou falando de nada aqui que eu não conheça. Eu cubro invasão na cidade de Manaus, por meio do jornalismo, há pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos eu vejo crianças nessa situação degradante. E volto a dizer, se isso fosse bom, essa cena não existiria. Já fazem 10 anos, meu amigo, que eu vejo crianças chorando, que eu vejo gente ferida e que eu já vi muita gente morrer, inclusive, por conta disso aqui. Se fosse bom, não tinha esse resultado. O cidadão de bem não se envolve em movimentos como esse, que são levados por um grupo restrito de pessoas, que infelizmente tiram proveito disso e ganham muito dinheiro em cima da miséria de pessoas que realmente precisam ter onde morar. Não se resolve o problema de moradia fazendo invasão e tirando o direito de outras pessoas. Se resolve cobrando o poder público, cobrando de verdade o poder público, uma eficiência nos programas habitacionais. É isso que se faz. Marcia Elasmar. Amaral, a gente tentou falar com os investigadores da Polícia Civil e até os policiais militares para tentar entender um pouco como é que isso tudo começou. Segundo os investigadores da Polícia Civil, que foram até o local, eles disseram que foram até o local apurar a prática de crime ambiental. E foram recebidos de maneira hostil pelos invasores, que acabaram fazendo disparos de armas de fogo. E por causa disso, os policiais civis que haviam ido lá, os investigadores, tiveram que pedir reforço da Polícia Militar e foi o que acabou com tudo isso. A gente vê aí, e foi como acabou tudo isso, a gente vê aí uma situação bastante problemática, como o Amaral muito bem falou, só o inquérito policial é que vai se chegar aí a uma conclusão, quem disparou em quem? Quem começou a atirar e quem? E se há realmente essas armas aí, essas cápsulas deflagradas aí que foram encontradas no local e que com certeza absoluta foram recolhidas pelos policiais civis, pelos investigadores, para se concluir ali o inquérito policial, vai se chegar à conclusão de quem eram essas armas que foram disparadas. O fato é que o invasor, a pessoa de bem, não vai atrapalhar ninguém, não vai atrapalhar a vida de ninguém, não vai tocar fogo em lugar nenhum e nem muito menos complicar a situação das outras pessoas, que não tem nada a ver com a briga de quem está sem terra ou quem está com problema com propriedade. Outro caso também, é importante se deixar aqui esclarecida a situação, existe meios legais e honestos, justos, de defender a sua propriedade. Cada um tem que ter um ônus do seu negócio. Então se você tem uma propriedade grande e não está dando conta do recado, venda a parte da sua propriedade ou enfim, dê para alguém, mas não fique causando problema de chegar lá o invasor, ter que demandar a justiça, pega um reforço policial, demanda uma série de funcionários para poder tirar os invasores e você não defende a sua propriedade lá, ela é invadida de novo. Então você precisa fazer secas, fazer colocar vigia, ter custos. Isso gera custos, mas é primordial que você defenda a sua propriedade para evitar trabalho para o poder público, para o poder judiciário. Amaral. Olha, o pessoal está ligando para a gente lá da área de invasão, dizendo que estava encapuzado porque se sentiu intimidado com a presença da polícia. Dizendo que usou o capuz porque tinham policiais lá ameaçando e que eles se sentiram ameaçados também e por isso esconderam o rosto. Mas a atitude aqui não é de intimidação, a atitude não é de intimidação. Ninguém intimidado fecha uma avenida, ateia fogo e simplesmente age da maneira como essas pessoas agiram. E um grupo restrito, a gente observa bem. Outra coisa que a gente quer dizer aqui é que a nossa equipe tentou falar com o proprietário do terreno, infelizmente nós não conseguimos. Para apurar aquilo que disse uma das ocupantes em relação a ele ter cedido a área para moradia, para a gente esclarecer bem essa situação. Volta dizer ainda que é necessário um inquérito policial para apurar essa conduta de sair atirando dentro dessa área, né? Esse inquérito precisa caminhar. Isso aqui é muito sério, viu? Tem que ter um inquérito da Corregedoria para apurar essas circunstâncias em que os policiais saíram atirando, até para ver se essas cápsulas são de armas dos policiais somente ou de outras pessoas que, porventura, poderiam estar armadas dentro da área de ocupação irregular que a gente está mostrando aqui. Agora, o que nós observamos também é uma batalha, né? É uma batalha por terra. Isso não acontece só em Manaus. Em Iranduba, tive a oportunidade de ver um movimento terrível de pessoas contra empresários, empresários contra pessoas por uma especulação de terra. Porque boa parte é realmente por um movimento de especulação de terra. Isso é muito sério e precisa ser combatido. Eu comentei essa semana aqui que, em 2012, os principais líderes de invasão na cidade de Manaus foram condenados e presos. Presos e condenados por esse tipo de crime, inclusive o crime ambiental. Porque aqui se tem um passivo ambiental muito grande. E eles já estão livres. E voltam a agir, porque é um mercado muito lucrativo. E esse mercado lucrativo, pode ter certeza, só é lucrativo para líder de invasão. Porque essas famílias aqui estão tendo prejuízo. Todas essas famílias aqui estão tendo prejuízo. São pessoas que tiram o restinho de dinheiro que às vezes tem na poupança para comprar um lote e erguer um barraco. São pessoas que às vezes vendem até o que não tem. emprestam dinheiro a juros altos para comprar um terreninho e construir um barraco. E são levadas a acreditar, isso é muito sério, são levadas a acreditar que aquilo vai dar certo. E para quem já está perdendo a esperança, qualquer sombra de esperança é válido. E é isso que vem acontecendo. Isso precisa ser combatido. Volto a dizer, é ano pré-eleitoral. Ano que vem tem eleições para a prefeitura. E aí a gente fica imaginando como isso não vai aumentar. E à medida em que aumenta, mais pessoas vão ter prejuízo e vão chorar. Infelizmente, é a realidade dura das invasões de terra na capital amazonense. 11 horas e 30 e nove. Quero agradecer a todos que ligaram. As pessoas, a gente vai falando aqui, as pessoas vão ligando. Algumas não concordam. Irredutíveis não concordam com o que eu falo aqui. Isso é bom, porque eu não falo exatamente para todo mundo concordar, não. A gente tem posição. E o posicionamento do programa agora tem sido único ao longo desses cinco anos de apresentação aqui. E, ora a gente agrada, ora, é claro, não vai agradar. Mas o que a gente tenta falar aqui, e de uma maneira muito clara, é que o nosso posicionamento é contra qualquer coisa que atrapalhe aquilo que é democrático e aquilo que é de direito. Porque é dessa forma que a gente vai ter uma cidade melhor para todos, e não para um grupo restrito. Tá bom? Vamos em frente com o agora. São 11 horas e 40 minutos. Sua participação é importante. Você que está em Parintins, obrigado pela audiência de todos os dias em Parintins. A gente chega pelo canal 22. Alô, Parintins, obrigado a todos pela audiência. Vem aí, Marcia Lasmar, trazendo uma dica especial. Qual que é a dica da Marcinha agora, diretor Ivan Nascimento? Quando chegamos a 11 horas, qual que é? Qual que é a dica dela? Qual que é a dica da Marcinha? 11 horas e 41 minutos. Qual que é, diretor? Ah, é, né? O pessoal está de olho mesmo. É dica de saúde muito justa e importante. Marcinha Lasmar é com você. Há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vejam o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Minha maior alegria sempre foi brincar com os meus netos, mas houve uma época que eu comecei a sentir tanta dor nos meus ossos que eu resolvi procurar um médico. Era a osteoporose. Ele então me recomendou reposição de cálcio. E eu escolhi Calcitran. Hoje, eu brinco, jogo bola com os meus netos e não sinto mais nada. Calcitran foi um verdadeiro milagre na minha vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 11h42, direto para a zona sul da capital, tem participação ao vivo do repórter Comunidade com muito samba. Reino Unido da Liberdade na tela do Agora pra você. É minha escola, mas eu estou do pavilhão, mas eu sou, eu sou do morro e no carnaval sou rico.